O Celecoxib é um medicamento indicado para o tratamento sintomático da osteoartrite e da artrite reumatoide. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Lesão crônica das articulações ou juntas e artrite reumatoide, inflamação crônica das juntas causada por reações autoimunes. Quando o sistema de defesa do corpo agride por engano a si próprio, alívio dos sintomas da espondilite anquilosante. Doença inflamatória crônica que atinge as articulações da coluna, quadris e ombros. Alívio da dor aguda, no pós-operatório de cirurgia ortopédica ou odontológica e em doenças musculoesqueléticas, como entorce do tornozelo e dor no joelho e na coxa. Alívio da desmenorreia primária, cólica menstrual e alívio da lombalgia, dor nas costas. O Celecoxib é um agente analgésico, promove redução da dor e anti-inflamatório. Combate a inflamação que é a reação do sistema de defesa do nosso corpo a uma agressão, que se manifesta como dor, calor, vermelhidão no local, não esteroidal, não derivado de hormônios, da classe dos inibidores específicos da enzima cicloxigenase 2, COX, 2, enzima responsável por desencadear a inflamação. Além da inibição da COX, 2, os anti-inflamatórios não esteroidais tradicionais inibem também a COX, 1, o que pode aumentar os riscos de eventos adversos gastrointestinais, lesões, úlceras e sangramentos. A dor aguda é reduzida cerca de 28 minutos após tomada da dose de Celecoxib. Já a redução dos sintomas da ochoartrite e da artrite reumatoide é percebida em 1, 2 semanas de uso da medicação. A dose recomendada de Celecoxib é de 400mg, inicialmente, seguidos de uma dose de 200mg, após 12 horas se necessário, por via oral, no primeiro dia do tratamento. Nos dias subsequentes, a dose recomendada é de 200mg duas vezes ao dia, conforme necessário, o que geralmente são 3 dias. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.